Hoje estou aqui com a voz da experiência Que tive o desprazer de adquirir Sendo o principal da vida dela Dormindo com quem ele queria dormir A sorte dele é que eu entendo Que ela não seja uma pessoa fácil de se amar E mesmo entendendo é bom que ele saiba Que eu não vou facilitar E nem preciso me esforçar Ele quer viver a minha vida Mas não quer a dor de ser traído Quer passar de coadjuvante pra papel principal Só esquece que no coração dela Quer viver a minha vida Mas não quer a dor de ser traído Quer passar de coadjuvante pra papel principal Só esquece que no coração dela Eu sou protagonista A sorte dele é que eu entendo Que ela não seja uma pessoa fácil de se amar E mesmo entendendo é bom que ele saiba Que eu não vou facilitar Que eu não vou facilitar E nem preciso me esforçar Ele quer viver a minha vida Mas não quer a dor de ser traído Quer passar de coadjuvante pra papel principal Só esquece que no coração dela Só esquece que no coração dela Quer viver a minha vida Mas não quer a minha vida Mas não quer a minha vida Mas não quer a dor de ser traído Quer passar de coadjuvante pra papel principal Só esquece que no coração dela Eu sou protagonista Eu sou protagonista Eu sou protagonista Legenda Adriana Zanotto